Sexta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com chuva e a instabilidade deve predominar ao longo do dia. De acordo com a Climatempo, podem ocorrer algumas raras aberturas de sol em alguns momentos. Temperatura mínima 22 graus e máxima 27. Sábado, sol entre nuvens com chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 23 graus e máxima 30. Domingo, sol volta a predominar, embora o amanhecer possa ter alguma névoa. Temperatura mínima 23 graus e máxima 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A sexta-feira tem chuva em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Uma onda de temporais atinge a região sul do Brasil, a Argentina e o Uruguai entre sexta-feira e sábado. A nebulosidade aumenta muito no estado hoje, com o predomínio de céu nublado encoberto, embora o sol possa aparecer. A chuva já chegou a boa parte das regiões na madrugada e toma conta do território gaúcho no decorrer do dia. Alerta-se para o alto risco de chuva forte e intensa, com altos volumes em curto período em alguns pontos. Há chance ainda de temporais em pontos isolados. Com o predomínio da instabilidade, a temperatura não se eleva muito. Vamos ver as máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 29. Na região norte, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 27. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 28 graus. Amém.